olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal está ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e meus amigos hoje a gente vem trazer e algumas fotos para quem estava pedindo aí fotos do cubot x18 plus ou cubot x18 plus pessoal é as fotos foram tiradas em tempo dublado tem que lembrar isso para vocês foram tiradas também dentro de um ambiente com luz artificial então dá para você identificar facilmente aí as situações e de flor a da flor foi ao ar livre só e tinha nuvens também então é só para você ter uma ideia lembro que eu sempre digo aqui que é meio complicado colocar fotos do smartphone porque vai depender muito do monitor que você esteja usando da resolução que você esteja usando da qualidade de imagens que você colocou e sem contar que quando a gente transforma também ela sai do estado normal da foto e se torna um vídeo o que também às vezes muda um pouco a qualidade que a gente está vendo na hora mas dá para você fazer uma comparação e ver que qualidade você consegue aí igual a gente está conseguindo com vídeo de fazer fotos aí no cubot x18 plus sinceramente eu gostei das fotos achei assim existem câmeras melhores obviamente mas também o preço é bem melhor mas pelo custo-benefício do cubot x18 plus as fotos saíram aí com a qualidade satisfatória então agora eu não vou prolongar muito vídeo se você precisar comprar o smartphone na descrição desse vídeo que eu estou falando com você vai ficar o link para você ser redirecionado para a página da gearbest que é uma parceira aqui dos nossos canais onde você vai estar podendo aí adquirir esse smartphone e na sequência que agora vou estar deixando um clipe feito aí com as fotos que eu tirei as poucas fotos que eu tirei mas já dá para você ter uma noção com o cubot x18 plus para você ter aí quem estava pedindo ter uma noção de como são as fotos por enquanto eu fiz fotos traseiras com as câmeras traseiras espero aí que eu ainda tenha tempo antes da gente passar por um outro smartphone tenha tempo de tirar também as fotos dianteiras mas vocês vão acompanhando aqui o canal que sim que eu tiver e o que eu puder fazer vou estar fazendo qualquer dúvida você pode entrar em contato mandar aqui pra gente ou diretamente para gearbest que vai ter um menos prazer em te ajudar no meu caso aqui às vezes eu demoro um pouco mais devido aos trabalhos mas à medida do possível eu vou estar aí tentando te ajudar então abaixo de agora até para ficar tão grande desejo a todos vocês aí a tudo de bom boas compras que você compre aí um bom smartphone vale a pena esse smartphone e deixo vocês agora com as outras fotos então um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado e na sequência aqui fica então aí com as fotos que eu estou deixando para vocês e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.